Me escuta, sem medo, do que pode acontecer Tem horas que eu acho que eu não vou sobreviver Quando me dou conta, tô tão longe Sei que o problema é sempre o mesmo Tirem-me daqui De dentro de mim Quanto tempo vai durar Enquanto eu me cao Isso não vai passar Me encosta no peito Me diz que eu não vou morrer Será que eu Aguento Até o dia amanhecer Tem um coração que já cansou de acelerar Escrevo mil canções que eu nem sei tocar Tantos anos e eu nunca soube respirar Como é que eu faço pra não sufocar Tirem-me daqui Tirem-me daqui De dentro de mim Quanto tempo vai durar Enquanto eu me cao Isso não vai passar Tirem-me daqui Tirem-me daqui Tirem-me daqui De dentro de mim De dentro de mim Quanto tempo vai durar O tempo vai durar Enquanto eu negar Isso não vai passar Amém